E aí está ele. Beleza, então basicamente ele falou que alguns dos Companions, os Companions mais valorizados, os que entram para o círculo, que é tipo a elite dos Companions, né, eles recebem essa benção que ele chamou, que beleza, voltamos, tivemos alguns problemas técnicos, e o que eu estava falando assim, eles recebem essa benção que ele chama, e essa benção, esse poder de se tornar um lobisomem, né, dado apenas aos membros do círculo, trouxe também essa organização desses caras loucos aqui, chamado Silver Hand, ou Mão de Prata, que é uma organização destinada a matar todos os lobisomens, né, e pode ver aqui, ó, Silver Sword, tá vendo, espada de prata, Google Tradutor, e eles são, eles querem acabar com os lobisomens, é isso, falou, Mas nós vamos acabar com eles Mas não só com os lobisomens, né, eles querem acabar com os Companions em si, porque, como eu disse, como ele disse, né, apenas alguns dos Companions são lobisomens, os mais forçudos, e nós somos fraqueiros Toma, mulher, tu nem parece, ah Como eu disse, eu não jogo jogo a tempo, e eu não prestei atenção na minha vida, antes de entrar e matar essa mulher, Rage Quit Agora vem aqui, toma aqui sua digramenta Toma Vai me pagar Por me fazer Morrer E eu não tinha salvo, eu tive que passar a dungeon inteira de novo Aê Beleza, agora aqui, ó, na sua cara Save Pay Beleza Vamos curar um pouquinho aqui, né Se o senhor sair da frente Aqui não seria nada mal Ai, ai Não sei se Agora vai Pronto Pra vocês terem uma ideia de como nós estamos fracos ainda Mas esses caras aqui são forçudos mesmo É assim mesmo Beleza Um baúzito aqui Nossa, nível mestre Caraca Vamos lá Time lapse Vou tentar Aê, aqui Ah, quase Caramba Ah, caramba Por um pouquinho Agora vai Agora vai Aê, tio Aí sim Acho que nem vai precisar de time lapse Vou pegar tudo As paradas aqui Eu nem lembro mais o que é bom no Skyrim Ou não Mas beleza Não, mentira Eu não tô com tanto Alzheimer assim, não Mas vamos Abrir aqui Alô Existe Se existe algum espírito mal intencionado aqui Vamos acabar com a sua raça Beleza Voltamos Eu já estou Tretando com esse cara Meu Fraps hoje está com dificuldades Técnicas Mas tudo bem Healing Healing, caramba Healing Ogro burro Mais uma chest Que eu não consigo abrir de primeira Oh, caramba Esses troços estão me trolando hoje, hein Pronto Silêncio absoluto Do nada Peço desculpas Mas deve ser melhor do que eu ficar falando Toma aqui, tio Você é ogro, cara Você não devia estar me atacando Toma aqui, seu gatinho Faleceu Eu já sei que tem um ali em cima Só que eu não tenho mágica Eu não tô afim de esperar ela recarregar Isso aqui é de arco, é tio Pronto Hit kill Falei Tô falando que esse arco é bom Se essas não querem me ouvir Se essas O cara O cara até sumiu De tão forte que foi o troço Ô, louco Beleza Nós viemos dali Acho que foi Então nós vamos pra cá Armadilha Caramba No Torchlight, velho Eu jogando Torchlight Eu caí em muita armadilha, meu Muita armadilha Pra quem não sabe Tem armadilha no Torchlight Se você joga Torchlight E nunca cai numa armadilha Parabéns Você é o mestre dos pokémons Mas se você Que nem eu Que caem todas as armadilhas Que o jogo faz Saiba que você não está sozinho A do Skyrim também cai Mas a do Skyrim não te mata, né tio A do Torchlight te mata Aquele jogo é muito da hora Eu e o Heitor Tamo dois viciados naquilo Dar mais uma sarvada aqui Só pra Só pra me curar Eu acho que o nosso vídeo Está se encaminhando ao fim Porque eu tenho medo Que ele fique muito grande Depois eu não vou conseguir upar ele E eu quero completar Essa quest logo De uma vez Pra terminar o vídeo Então se o Skyrim colaborar comigo, né Obrigado Prazer fazer negócio Ó, tinha um tio aqui Por que eu falei que tinha? Porque ele faleceu Tem uns caras aqui Ué? Ah, eles estão tretando com os Droggers Beleza, deixa eles se matarem lá Aposto nos Droggers ainda Eu sei que esse daqui é de verdade Já deu pra ver de longe Oi Tchau Opa, não era isso que eu queria Vem em mim, tio Olha que engraçado O Droggers vai atacar ele Tá, não vai não E não é engraçado Porra Sai de mim, tio Alô Pronto, agora vem em mim, tio Esse é fraquito Vários ouros Opa Beleza, tanca eles aí Que eu vou aqui no aquereto O que? Ele já caiu Caramba, esse homem é fraco Não vou usar o Berserker Raid ainda Não vou Já tô puto Mas não vou usar Não Não, 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 não Voltamos aqui, beleza Agora vem em mim Macaquetos Toma Toma mais um Só pra deixar Vi Viadagem Tu também Toma aqui Bicho dos olhos azuis Vocês também Caraca, quem vai tomar sou eu Daqui a pouco Ah, eu tenho uma coisa aqui pra fazer Claro Pô, caramba Tô esquecido disso Que você pode guardar o seu ponto Pra upar numa hora dessas de desespero Que daí ele vai recuperar a sua vida E sua mágica E sua estamina Essa música de vitória De filme de superação E já tamo de novo aí Com a vida baixa Caramba Caraca, agora eu tomei Todas as possui Sem necessidade Caraca, quando você fica Muito, muito tempo Sem jogar um jogo Melhor você começar do zero, cara Que Se tu tentar ir Assim na raça Que não tô indo aqui Não vai rolar Ah, ah Tá, quem é que é o imbecil Que quer tomar uma flechada No joelho aqui, hein É tu? Era tu Vamos, Vicas Acaba com ela Enquanto eu upo Arqueria Ou Fartas Que isso Já tá bugadinha Não Pô, não morreu Agora é puta Mera Faleceu Essa faleceu Caramba Essa foi Sala do tesouro? Não Ainda não Acho, né Não sei Não se lembro Não se me lembro Peraí Peraí É por aqui Ah, já te achei Tio Já te achei Pior é quando tu tenta Várias vezes Em vários lugares Tu vai ver A reto Assim pra cima A lockpick Dá um desânimo Mais um bauzito Aqui Beleza Vai pegar uma Jabe Ah, sai daqui Sai, seu Fedido Os noob Fedido Quase upando Já de novo Os dois Caíram Agora é por aqui Eu acho Ou não, né Não sei Vai caramba Abre Isso, tio Qual é? Ih Não era por aqui Caramba Pra onde é isso Então Pra cá Ah Hum Mau Ô caramba Se esse homem Parar de se enfiar Na frente, né Aí ajuda Daqui a pouco Eu mato ele É pra os maiores Arrançar Por quê Ah, essas aranhas Aqui Nem a primeira Que você enfrenta No jogo É difícil Mas vai lá E me mata Cadê a outra? É invisível? Ah, não Não é não O que é isso? Tá louco, tio? Ah, você sabe gritar Eu também sei Ó Não, não sei não Se eu não tivesse tomado Todas as minhas poções De vida agora Talvez eu teria alguma Se eu tenho um rodado Eu tenho um rouco, cara É mais bom, meu É mais melhor de bom Pronto Foi muito leve, tio Cara, esse vídeo Deve ter tipo umas 16 horas Ou não Mas deve estar gigante já Caramba Acho que eu vou ter que separar Em dois Não vai ter jeito Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar Se eu separar em dois Vocês estão vendo O segundo episódio Parabéns Vocês são inscritos fiéis Segundo episódio? Não, desculpa Segunda parte do episódio Episódio de número O que que é? 11? É 11? 12? Não, não sei mais Também, pô Essa dungeon aqui não acaba? A infinita? Ah, agora sim Nós vamos aqui Aprender o grito Que eu falei Que eu mencionei No começo do episódio Ou do outro episódio Da parte anterior Do episódio Fire Fire Breath 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 Vocês podem ver aqui Use Dragon Souls Eu tenho cinco Dragon Souls Então nós vamos Desbloquear o grito Vou demonstrar ele aqui Para vocês Claro que eu só tenho Uma palavra Então ele é fraco E é o Yol Depois é o Yolol Não, mentira Cara, eu tô falando Muita merda aqui Desculpa Beleza Consegui o fragmento Aqui de bosta Agora vamos recarregar Nossa arma aqui Isso aqui Pode ser, pode ser Pode, pode Tidin Pode, pode Agora venham em mim Seus vermes Chechelentos Tomei Yolol Yolol Nossa senhora Eu nem vi Nossa senhora Rampage aqui Tô, 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 táTrico allein Aviar, tá, tá aí Me gain Esses nórdicos, né, cara? Esses nórdicos não morrem, né, cara? Porra, né? Outra bichinho ruim pra morrer, tio. Morre uma vez, tem que morrer outra ainda. Aí vem um... Não, é um Scord. É um fraco ainda. Pensei que ia vir um Overlord. Não sei se a gente já matou um Overlord nessa série. Acho que já. Já, já, já matamos. Lá no Brick Falls Barrel, episódio 2 ou 3. Mas eram bem fraquinhos. É o mais fraco que tem no jogo. Meu, eu lembro que tinha uns bichos aqui que eu ficava 15 minutos pra matar o bicho. Só voltando o save. Os bichos impossíveis nesse jogo. Eu fazia umas quests loucas pra conseguir umas paradas aleatórias. Ah, beleza, né? Um monte de bichos vindo aqui pra cima de mim. Eu matando eles e conversando assim com vocês, né? Tranquila, né? Tudo certo. Patrícia, acerto. Imitação podre. E aí, não me mate. Não me morra. Não me faleça. Toma o YOLO. Peraí. Aguenta aí, tio. Isso aqui tá bonita. Isso daqui tá boa. Ah, não. Agora enche o saco. Vem em mim. Meu, tem muito bicho. O meu martelo suga a vida e a estamina. Ah, o de vocês não, seus fedidos. Cara, eu tô achando que eu vou ter que fazer uma coisa aqui, cara. Pronto. Vem em mim agora, seus fedidos. Vem em mim. Vem em mim. Você acha o quê? Que o poder do lobisomem é forte? É porque você não viu isso aqui, tio. Tá tudo vermelhito, é o Berserker Raid. Prazer. E eu tô ligado que tem um cagão aqui ainda. Eu não queria ter que usar isso, mas eu tava de saco cheio. Tava gastando muita poção. Tu também. Tu é forte? É, tu é o forte? Não é mais. Deu? Foi isso? Beleza. Temos um baú aqui. Vamos ver o que tem dentro. Mage Light? Será que eu já sei essa? Bux. Mage Light. Não, não sabia. Agora já aprendemos uma spell nova. Quando eu sair dessa dungeon, cara. Que é agora. O vídeo vai acabar. Então é isso aí, pessoal. Não vou concluir a quest, mas eu vou concluí-la no próximo episódio. Nossa. E eu peço que deem o feedback. Que eu tô voltando aí com a série. Então deem o seu feedback aí. E falam se vocês estão gostando da série. Se querem que façam essa missão dos companions e tal. Qualquer dúvida, como sempre, podem deixar nos comentários. Eu vou fazer o meu melhor pra resolver. Eu entendo um pouquinho desse jogo. Então eu posso ajudar vocês. É isso aí, pessoal. Não tem mais nada o que dizer. Eu queria muito agradecer pra quem assistiu o vídeo até aqui. Ou os vídeos, né? E... É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Pela sua paciência. E falou. Até a próxima.